Boa tarde gente, hoje é dia 2 ou dia 3, Caleb? Dia 2 Dia 2 de Santana, eu estou aqui com o vaqueiro afamado Caleb O amigo Eduardo da oficina de São Centro de Cidó Estou aqui gente, para resistir a essa égua A égua mais grande do mundo todo Veja nossa senhora menina Tem quantos pães, Caleb? De altura Um metro e sessenta e oito Um metro e sessenta e oito, meu amigo Eu estou já com o celular na ponta dos dedos Para chegar na cabeça dela Eduardo Eduardo, qual é o seu esprano com essa bicha? Vai lá, rapaz Que o tamanho? Não, eu tenho um e oitenta, pia, ainda está mais pia Quer subir? E para subir? Vige nossa senhora, Eduardo Bota o pé no estrivo? Bota o pé no estrivo aí para nós ver O pé no estrivo? Não, eu não alcanço não Bote para nós ver Qual é o seu esprano com essa égua? Ela dá uma vendada com ela Ela é o que, Eduardo? De raça? Como é que é essa bicha? Ela é larga com ingresso Mas ela não é paraibana não Vai lá perto, né, Vê? Hein? Foi de um radiador ali Não, ela não é paraibana não Essa bicha é suíça Cadê a escada para você subir? É da suíça, o terreno está fraco, hein? Com a ego da suíça, hein? Vige nossa senhora Eu tenho um metro e oitenta E a cabeça da ego tanto que passa deu ainda Vê, dê Vê, dê Parecendo um anão Senhor E tem mesmo esse sistema O que é? Está sinalizando? Preto, pretinho Vem cá, Rodrigo Você saiu lá Toma Segura Espera aí, irmão Ele está moquinho ultimamente Oxi Espera aí, Eduardo Deixa eu ver E o dono dela, pessoal Diz que ela Olha, ela é branca Bem aivinha E os homens estão dizendo Que o passarinho dela é preto, ó Eduardo Qual é o seu plano com essa égua? Com o passarinho preto Com o passarinho preto Vige nossa senhora Agora tem uma coisa, Eduardo Cavalo nenhum tem como cobrir essa égua não, Caleb Você conversa, Caleb Menina por caridade O cavalo mais grande do mundo Isso é um burrice, José? É um cavalo É um cavalo Macho Vê, pai O que é que você diz desse cavalo? Caleb, esse aqui tu vende por cem? Vende não Caleb, mais tabuchudo, Caleb O teu cavalo tabuchudo demais, Caleb Já tem quantos filhos? Não, filho Cavalo não tem filhos Mas menina Pio girafão Vige nossa Eduardo, que milho você dá a ela, meu filho? Eu dou trigo, milho e... Não, eu digo a quantidade Que tanto é? Seis quilos Seis quilos por dia, meu filho Vige nossa Tu não vai câncer não, Caleb O animal, gente Considerado o maior da Paraíba É inglês com manga laiga? É Tá cara pra você ou barato? Mais ou menos No preço de quanto? Seis mil ele pagou nela Seis mil Seis mil? Mas tá cheio que eu paguei treze mil nela Treze mil É Mas se você achar, assim, algum comprador Algum atravessador Não vende não Não vende não Nem você troca? Não Eu morri deixo pra meus filhos Mas é do ar, meu filho Ave Maria Como é que você sobe? Maria de subir Diferente dos... Agora tem uma coisa, Caleb Um animal desse Que Deus o livre Levando uma queda com o Caba É O Caba morre antes de chegar no chão Morre não É do ar Ela é corredeira Ela consegue ficar em pé Sem cair Ela tem passada Ela é bacheira É Que padeira Se eu digo Meda aí o arreio que ele quer fazer Qual é? Aonde? Meda aí, Caleb Pra Rodrigo ver Aí o senhor, seu Zé Corre no mato Não, não, não Aí o senhor é quem? Eu sou filho de pedro da viúva Não sei se não, meu filho Pedro da viúva Da viúva Não conhecesse não Não, conheci não Conheceu não, né? Cuidado, Caleb Pedro da viúva Era muito amigo de Raimundinho E era, o senhor era muito amigo dele Era Muito Não conheci não, meu amigo Pedro da viúva não Era muito amigo de Raimundinho Lá em casa todo mundo Fazia negócio mais Era gente boa, Raimundinho Comprar Raimundinho Maia do arreio, meu filho Você tem um animal de vergonha, viu? Isso aí pode ser Luiz Anjo Uma égua dessa Pronto A égua que dá pra Luiz Anjo É essa Mas um desse aqui, ó E um desse Se Luiz Anjo montar Torre ele no meio Mas, Caleb Que chucai bonito, Caleb Como vai ficar agora? Acabou roubar o chucai doido, velho Caleb, toca ele pra eu ver Faz muitos anos que eu vi O toque do chucai brasileiro Toca pra eu ver, Caleb Esse chucai Seu João Seu João não monte não Que ela lhe derruba Seu João firminho de jeito Quer montar, velho Não monte não Vai, né, Rudi Que ela desembesta Ah, filmar É doar de só muito Quando eu for filmar Ó, o chucai Vai, tá Balança Ô, chucai é bom, Caleb Isso é a nata do cariri, olha Caleb, quanto é chucai? Eu tô liso Meu índia compra Quanto é, Caleb? Vale quanto? Vale de uns 200 reais 150? Quer vamos buscar a gaipe Pera aí Que eu vou filmar aqui Mais menina Ela é esquentada Eduardo, quer uma cadeira? Vige Nossa Senhora Eduardo, tira ela Pra eu ver, anda Mas, Caleb Ô, troço bonito, Caleb Vai, ó Firme ela aí Firme ela aí, Eduardo Eita Troço Senhora Pega Mas, Caleb Traqueja essa égua, Caleb Vê se você põe Ele não dá Tem essa égua Nem a pau Quer dizer Pode chegar com o ritmo Porque ele não dá não Quer dizer E é É nova, Caleb É uma pura Mas, menina Piatura desse homem Pelo amor de Deus A cabeça Ou é, Eduardo A cabeça dela É mola ou dura Quando puxa Não desembestos não Eu não tenho coragem Não é, Eduardo Fia mesmo, gente Eu tô com o celular Depois dos meus braços Agora é a minha massa Quer andar nela? Não, filho Deus me livre Vai lá, peito Até as crianças Andam nela E aí, Rodrigo Tu não tá vendo não Que ela é mais rápida que eu? E sobe daí As criancinhas Andam nela Não, onde cavalo não Eu não conheço não É Do top do rabo Então se desse desembestado Não tem quem segure Então se aquele Pôr de argumento Meu peito Viu